Oi, 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 doçura! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Simone Reis, mas pode me chamar de Si. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho e te inscreve, pois a gente tem receita nova aqui toda semana. E essa é a estreia do nosso quadro Sobremesando. Ideal pra você que trabalha fora e final de semana quer fazer aquela coisinha gostosa junto da família ou vai receber alguma visita, você vai perceber que são receitas super fáceis de fazer, com poucos ingredientes e econômicas. Então, vamos lá fazer a nossa primeira sobremesa. Não esquece, o teu like é muito importante. E qualquer dúvida que você ficar em relação a essa receita, pode deixar aqui nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo. E agora nós vamos pra cozinha, então, aprender a fazer um doce quadradinhos de morango. Ai, fica delicioso, gente! Então vamos lá na cozinha aprender. Pra fazer, então, os nossos quadrinhos de morango, a gente vai precisar de 350g de morango fresco. Vamos picar, colocar numa panela junto com 200ml de água filtrada, 100g de açúcar refinado e suco de meio limão siciliano. E agora eu levo ao fogo e eu vou te mostrar que ponto ele tem que estar. Depois que ele levanta a fervura, cozinha por mais 15 minutos, ok? Agora a gente vai pegar um mixer e vai triturar melhor este morango. Se você não tiver um mixer, pode ser no liquidificador. E agora passamos por uma peneira. Aqui você já vai pegar a forma ou o molde ou o prato onde você vai querer colocar os seus quadrinhos de morango. E vamos forrar com PVC filme pra ficar mais fácil de desenformar depois. Agora em uma panela a gente vai colocar 60g de amido de milho e 50ml de água, temperatura ambiente. Diluímos bem este amido. E agora colocamos aqui também o nosso morango. E aqui eu vou colocar também um pouquinho de corante alimentício vermelho. Aqui se você quiser usar o corante líquido, que tem em qualquer supermercado, pode ser. Aqui eu tenho em gel, só evite aqui usar corantes lipossolúveis e corantes em pó, tá? Aqui tem que ser corante hidrossolúvel em gel ou líquido. E aí aqui você vai colocar a porção que você quiser, até chegar o tom de vermelho que você quer. E agora eu levo mais uma vez essa panela ao fogo, mexendo sempre, até chegar no ponto de creme, mas um creme bem espesso. Eu já vou te mostrar como fica. Pronto, ó, esse é o ponto que a gente quer, um ponto de creme bem firme. E agora a gente passa então pra nossa vasilha e levamos pra geladeira por pelo menos 30 minutos. Passado então o período de geladeira, vamos desenformar os nossos quadrinhos de morango. Assim fica bem mais fácil, ó, você só tira agora o PVC. Aqui você corta no formato que você quiser, eu vou cortar então nos nossos quadrinhos. Nossos cubos. Olha que lindeza. E agora a gente passa então no coco ralado. Esse coco ralado já é adoçado, tá? Se você não tiver o coco ralado adoçado, compre o coco ralado normal, fininho, tá? Não compra aquele muito compridinho. E adoça ele um pouquinho com açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro. Porque esse docinho, ele fica um pouquinho mais azedinho por causa do morango, né? Então se você colocar um coco com um pouco mais de açúcar, fica mais saboroso. Olha que lindo. Vamos passar em todos. E assim você tem uma sobremesa gostosa, fácil de fazer, rápida e barata. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa teu like, compartilha este vídeo. Se ficar com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na descrição que vai ser um prazer te responder. Te vejo aqui na próxima semana no nosso quadro Sobremesando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.